Fala galera, aqui quem está falando é Tic, pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de online só quer menos galera É isso galera, pedem um desejo a vocês, se inscrevam no canal, deixem o like pra vocês aí, compartilhem na rede social, ativam com seus amigos Galera no último vídeo a gente jogou ali contra a equipe do Bahia galera, nossa faz muito tempo, faz 3 rodadas atrás aí A gente tem o último jogo aí do último vídeo que eu gostei pra vocês, foi o jogo ali contra o Bahia que a gente ganhou de 3 a 1, foi 3 a 1, foi 3 a 0 Mas se você quer a gente ganhou, dizem galera também, eu disse a vocês que a gente aqui assumiu a liderança, a gente conseguiu aqui, estamos aqui na liderança ali com 37 pontos Está ali a ponte preta na nossa cola aí com 34 pontos, galera, eu tenho que agradecer aqui ao técnico aqui do Grêmio, que é Matheus, Matheus Gameronza aí ó Ele conseguiu aqui derrotar a equipe da ponte preta e a gente assumiu essa liderança aí do campeonato, estamos bem Bora tentar permanecer aí, estamos com os 3 pontos de vantagem deles, e cadê aqui ó, a galera que ainda está aqui embaixo ali, o Paraná, o Atragüenense também Bora ver aqui os técnico, como é que está aqui o desempenho da galera aqui ó, na galera aqui Santos Gameronza ali, o líder ali está com 12.632 pontos, a gente está ali, esse longo colocado ali com 2.100 pontos ali ó E Vilhenia está ali em terceiro, o seguidor ali vem de Matheus Eduardo, vem R.P. Soares ali da equipe do Fluminense E J.Alexis Silva ali do Atlético Mineiro Então bora aqui, vem nossos jogadores aqui ó, que estão no treino E a galera que está aqui embaixo, ó tá aqui, é, tá ruim aqui pra galera, que ó, tem que melhorar aí no campeonato Então bora ali ver aqui nossos jogadores aqui ó, que estão no treino Que eu botei aqui pra treinar, sim galera, eu vou aqui, primeiramente eu vou aqui confirmar aqui os jogadores que eu botei aqui pra treinar Mas não vou botar ainda pro treino, eu quero mostrar a vocês aí a minha escalação, que eu vou para o próximo jogo Pronto, vou deixar assim ó, bora aqui em escalações, bora botar aqui nossos jogadores aqui Na nossa escalação aqui, bora ver o que a gente pode fazer aqui ó Nosso ataque, esse é o nosso ataque, mas ultimamente esse... Aventou aqui, não vim jogando muito bem os jogos aí Eu vou mudar, eu vou botar aqui ó, esse... Jogou muito bem a última vez que eu coloquei, foi esse Felipe Viseu aqui Então vou deixar ali no time, e no meu campo eu vou tirar aqui, esse... Benácio, bora botar aqui ó, eu vou mostrar aqui a vocês, meu time que eu tô jogando Esse Poufal Ribeiro ali, pela direita Bora botar aqui o nosso volante aqui, é hilaramente, mas foi expulso no último jogo Então bota aqui ó, Romeu aqui também é um bom volante aí A nossa equipe Ribeiro, tá certo René? É um jogador também que foi jogando muito bem Esse é o nosso time titular, bota só o nosso zagueiro aqui ó Nosso zagueiro titular aqui, esse Rüdiger aqui, tá Rüdiger Esse tá aqui, esse Rüdiger aí, é o nosso zagueiro titular, galera A gente sim, bora botar ali nosso goleiro Na lateral aqui ó, é titular da gente aqui, se decidiu Mas às vezes eu posso também até colocar aqui, Sapo Costa Que é um jogador muito forte também ali na defesa Então também no nosso goleiro aqui, Tio Alves aí, perdeu a titularidade Quem é titular agora aqui ó, Alex Morelli Fui jogando muito bem nos últimos jogos que eu coloquei ele Sim, bora logo aqui, ver nossos jogos aí que a gente vai fazer Mas primeiramente bora botar aqui nossos jogadores em treino Ó, mostrei assim já a nossa formação Que a gente vem jogando E agora vou mostrar a vocês O nosso Jogos aí que a gente fez Então bora aqui primeiramente botar nossos jogadores pro treino Primeiramente aqui a gente vai colocar aqui nossos atacantes Pra ficar atacante vou deixar Vou botar aqui esse Felipe Viseu Que eu botei ele aí pra titular Então botei ele aí pra treinar A gente tá precisando de tirar nosso goleiro ali Do coisa ali, bora botar aqui Da poupança, bora botar aqui na nossa mão E bora botar aqui esse Felipe Viseu aqui Pra treinar ali pro ataque Também no meu campo Bora botar aqui esse Bofau Ribeiro Bora botar esse Romero aqui ó, Romero aqui A jogador de titular esse Esse último jogo aí Eu acho que O próximo jogo aí Hilaramente já está de volta E aqui Bora botar aqui nosso lateral esquerdo aqui ó Reni Tá quase chegando ali Ao overall 99 ali Já vai pro overall 78 Vai pro overall 79 aí Para a próxima vez que a gente voltar pro treino Então agora no goleiro bora botar aqui ó Nosso goleiro aqui Alex Morelli aqui Que é nosso goleiro de titular aí Ultimamente aí E é É Diego Alves ali perdeu a titularidade cara Porque ele se machucou aí Um jogo e passou 5 jogos aí Sem jogar aí É Perdeu a titularidade aí Para o nosso goleiro ali De é Alex Morelli Bora botar aqui agora Bora ver aqui nossos jogos que a gente fez Bora ver aqui ó Gente de jogo aí Três rodadas já se passaram aí É Eu não ia trazer esses dois últimos jogos Mas não deu cara Não deu pra gravar E aí só peguei Só gravei esses dois jogos Já estou devendo o jogo aí Que foi o jogo de ontem aí Mas a gente já leva Bora ver aqui A gente jogou aqui ó Contra a equipe do Corinthians ali A gente foi eliminado ali pela equipe Do Corinthians Nossa esse jogo aqui Eu pensei que a gente ia ganhar esse jogo fácil Mas é Não foi muito fácil não O O A equipe ali do Corinthians ali É É É É É No campo É difícil a gente conseguir Essa vitória Foi um gol de Gabriel ali Da equipe deles Com assistência de Romero Angel Romero ali Da equipe Da equipe do Corinthians aqui ó Pedido de vermente de cartão amarelo ali Gabriel também recebeu um cartão amarelo ali Nesse segundo tempo entrou ali ó Everton Aliás Saiu Everton Entrou ali Entrou ali Saiu Hilara Mendy Entrou Everton Ribeiro também Mas não deu muito certo Ali a gente Ficou mesmo ali na derrota ali O melhor em campo Foi ali Augusto Renato Augusto ali da equipe do Corinthians Bora descer aqui mais embaixo Aqui ó A gente foi um gol só na partida Chutes A gente deu Ele deram 9 chutes contra 7 da gente Ele ficou ali com 11% ali Conversando bola contra 0 da nossa equipe A gente foi múltimo ali Contra a equipe do Corinthians Agora bora ver que escanteio A gente teve ali ó 6 escanteios Contra só 3 ali da nossa equipe 15 faltas contra 13 deles A gente recebeu 3 cartões amarelo e vermelho Esse é só receber ali 2 cartões amarelo aqui ó Em posse de bola a gente ficou ali Só com 47 contra 53 deles Foi muito melhor que a gente A gente ficou ali A gente jogou na mesma formação que ele No 4-3-3 Mas só que o time dele foi mais eficiente E conseguiu ali Anular ali nosso ataque Mas se não me engano Um a menos aí Logo no começo do primeiro tempo A gente foi expulso ali Nosso meio campo Vou falar um dos nossos melhores meio campo aí Que a gente tem que dar assistência Faz gols também Mas não deu muito certo aí pra gente Porque ele foi expulso Aqui ó bora ver como aconteceu aqui Galera ó Aqui nosso goleirão aqui ó Tá vindo muito bem Nos últimos jogos aí Depois que Diego Alves ali foi expulso Não se machucou Se machucou ali Se machucou Pegou 5 rodadas aí É... Machucado Aí ficou de fora dos jogos Esse aqui ó Jogou bem essa nota 7 ali René não jogou bem René ali ali Nosso que vinha atravessando Uma ótima fase Não jogou bem esse jogo Rudiger também não jogou bem Se na costa Não jogou bem É... Não jogou bem ali A maioria dos nossos jogadores aí Que devia chocar um a um É... O nosso... Nosso melhor já Que o S e Everton aqui Não vem jogando bem Por isso que eu botei ali Felipe Vizeu ali na equipa ó Batra jogou bem Roberto Firmino também jogou bem Entrou ali Ribeiro Não teve nenhuma nota Não jogou bem na partida Então bora ver o próximo jogo Que foi aqui pelo Brasileiro Um Brasileiro A gente tem NB Brasileiro a 4 a 1 A 2 ali na equipe do Fásco Conseguiu ali uma ótima vitória Então bora ver como é que foi o desempenho Aqui ó... E agradecer aqui ao Grêmio Que ganhou ali na próxima rodada ali Que foi para a equipe da Ponte Preta E a gente conseguiu ali assumir a liderança Ponte Preta aqui Deixa eu ver o jogo que eles fizeram aqui ó Eles conseguiram impactar o jogo não É perder aqui ó Foi para a equipe do São Paulo em Então agradecer também aqui a equipe do São Paulo Que não conseguiu ali Derrotar ali a equipe da Ponte Preta Que tava na liderança ali A gente assumiu a liderança aí nessa rodada aqui ó Que por causa ali da equipe do São Paulo Que ganhou para a Ponte Preta Então bora ver aqui ó Como foi aqui o desempenho da nossa equipe aqui ó Iago Pikachu Logo ali aos 36 minutos de jogo ali Já viu placar ali para a equipe do Fásco Nossa galera eu pensei que esse jogo A gente ia perder ali Mas não A gente conseguiu ali empatar Logo ali aos 39 minutos de jogo ali com o Pato Joy ali Fazendo um gol de empate E aqui acabou ali o primeiro tempo Aqui ó a gente Foi receber um cartão amarelo ali do nosso Volante Romeu O negócio dele é que ele faz muita falta ali Mas ele ganha Ganha a bola ali atrás Mas as vezes ele faz aqueles futebol Que não era esperado Aqui ó Roberto Firmino ali Vira o jogo ali Faz dois a um ali para a gente ali Aos 54 minutos de jogo Logo em seguida Faz mais um gol de uma assistência ali Benassi Aos 69 minutos de jogo E a gente consegue ali Uma boa vantagem ali 3 a 1 ali contra a equipe deles Raiz vinha ali Diminuíram ali Fizeram ali 3 a 2 ali para a gente Com o Bruno Paulista ali com a assistência ali de Thomas Ali da equipe deles Rene ali sai Entra ali Rave Aliás Sai o Rave entrou ali Rene Não sei porque eles fizeram isso Porque o Rene não é zagueiro Tem a zagueira ali Porque ele não colocou outro zagueiro Que eu coloquei ali Como opção Entra ali Rene no lugar ali De Everton ali E aqui ó Aos 73 minutos Everton não Ali Rave ali Então Roberto Firmino fez mais um head trick na partida ali Com a assistência ali do nosso zagueiro ali O Rene faz 4 a 12 ali para a gente Nesse jogo aqui ó Eles fizeram uma substituição Entrou ali 1 e meio ali na partida Aqui a gente então ele fez uma substituição Entrou ali Saiu Everton Ribeiro ali Entrou ali Hilaramenda ali Para botar um pouco mais de marcação no meu campo Aqui ó Roberto Firmino ali Foi melhor em campo Claro que o cara fez 3 gols na partida ali Com a bola aqui ó A gente fez 4 gols contra 2 A gente fez 16 chutes contra 6 10 chutes é mais que ele Começando bola ali A gente ficou ali com 25% Conversando bola contra 30 Nossa aí jogaram bem Conversando bola deles Fui muito bola 33 ali Conversando bola A gente deu ali escanteio ó 11 escanteio contra 5 11 a gente fez ali ó Nossa 17 Muita falta a gente fez nesse jogo hein Fez 17 faltas ali contra 12 deles A gente teve dois quartões amarelas Receberam só um A gente ficou ali com 64% Pós bola contra 36 deles Fui bem ó Pós bola a gente conseguiu segurar mais a bola ali Eles jogaram ali Eles jogaram ali no 4-3-3-B Eles foram ali no 4-4-2-B Jogaram bem Eles jogaram bem ali Mas nossa equipe foi muito mais superior A equipe deles ó Pode ver aqui eles ficaram com 1% ali na nossa defesa ali E a gente ficou ali Botou ali 29% ali na defesa deles A gente foi Fomos superior Porque a nossa equipe tem um jogador Muito mais forte que eles Aqui ó Não jogou bem Nesse a partida aqui Alec Muralha ali Eu pensei que ele Eu nem vi esse jogo Estou vendo agora com vocês aqui Aí eu estou vendo agora O desempenho nele Tá nos últimos jogos aí Que ele vinha jogando Ele vinha bem galera Ele vinha bem hein Bora ver aqui desse jogo Ele jogou bem Rodriguez jogou bem Rafa ali jogou bem Rafa ali jogou bem Gosta seu só porque De causa do cansaço mesmo Ali ó Os apacosta também Eu disse a vocês ali ó Ele joga também de titular E revezando ali com descnikloon Quando está cansado O outro joga Aqui ó Benazzi jogou bem Nessa partida Romeu é a única coisa aí Que as vezes ele não joga muito bem As partidas Porque ele faz algumas faltas Que não tem nada a ver galera E aí Andes a batom amarelo de graça Aqui ó Everton Ribeiro ali nota 7 Roberto Firmino ali foi melhor em campo Foi a Trick, fez uma nota 9 Para a Tries, jogou bem ali na nota 8 E ali Felipe, ah, Felipe Vizio ali Contra vocês, botei ali no lugar ali de Everton Vem jogando bem nos últimos jogos E aqui no próximo jogo, foi aqui ó Contra a equipe, bora ver aqui contra quem foi Deixa eu ver, foi aqui contra a equipe Do Santos ali, a gente jogou ali Contra a gente conseguiu uma ótima vitória ali Também ali 3x1 ali contra a equipe deles Bora ver como é que foi o dessembro da gente E aqui ó, cadê o Grêmio? O Grêmio ganhou aqui ó para a equipe do Vitória ali De 2x0, a equipe da Ponte Preta Ganhou ali para o nosso Atlético de Jogo Que foi aqui, era o vice-líder Contra o terceiro colocado do campeonato E assumiu a vice-líderança ali A equipe da Ponte Preta, o Atlético Mineiro ali Vai ali para quarto colocado Parece, é, em quarto colocado De gestão ali, e bora ver aqui Como é que tá aqui, como foi o nosso desempenho Aqui em campo ali contra a equipe Do Santos, ali ó, de fã dele Luxemburgo aí, o técnico, o novo técnico Que assumiu, assumiu aí faz pouco tempo Aqui o Santos Vai ver aqui ó, logo ali os Oito minutos de jogo ali Já recebendo um cartão amarelo ali ó Lara Mendy, nosso falante ali ó Nossa, tá elogiando o outro ali Dizendo, aliás, elogiando Tá criticando o nosso outro falante Que ele recebe um cartão amarelo de graça E ó, outra aqui, também recebendo Ali cartão amarelo de graça ali Aqui ó, Caxia ali também recebeu um cartão amarelo de 32 Bora descer aqui ó, Everton Ibeiro ali fez um golzinho Calou minha boca, disse que eu disse aí que ele não tá jogando muito bem E feio ali ó, acho que o Alin tá Já no finalzinho, no primeiro tempo ali Fez um golzinho ali pra gente ali Com assistência ali de nosso meu campo Benazas que jogou ali no lugar de De, é, do Falco tava cansado Aqui ó, Ninho Malin Ele fez um golzinho, um empate Jogo ali ó, com assistência de Cazwell ali Da equipe do Santos Bora descer aqui ó, Everton Feio mais um, nossa, feio mais um E feio mais um, nossa, Red Truck na partida ali É galera, não vou falar mais desse, desse jogador aí Tô vendo aqui que o cara joga muito Feio três gols na partida ali Aos 58 minutos de jogo ali Fez três anos pra gente ali Contra a equipe do Santos Teve uma machucada desse ali Lucas Lima ali Da equipe do Santos Entrou aqui, bora ver quem entrou Entrou aqui ó O Renato ali da equipe Feio a substituição Aqui ali feio a substituição Novamente Sai Everton aqui Entra a sapacosta Não sei porquê Eles tem um zagueiro Bota ali Um lateral Mas beleza Tá dando certo Ele continua aceitando certo Tá bom Porque ó Desse jogador ali Ele recebeu um cartão amarelo ali Pedindo efetivamente ali Um cartão amarelo Desrespeitou ali A distância ali Da cobrança de falta Recebeu ali um cartão amarelo Aos 77 minutos do jogo Aqui ó Bruno Henrique ali Saiu É Niu Maitre ali Bruno Henrique ali Já no finalzinho do jogo Sempre que ele fez a substituição E já acabou o jogo Acabou o jogo ali Olha o campo Claro Feio a trick ali Foi o nome do jogo ali Everton Feio três Sassuma Feio três gols ali na equipe Do Santos Três a um Que a gente no jogo Foi três a um ali Pra vocês já viram Aqui ó A gente deu Nossa A gente deu Ali Três chutes Contra oito deles Acho que foi um jogo equilibrado Hein galera Foi um jogo equilibrado Vocês podem ver aqui ó Mas só que De dez chutes A gente só aceitou três Então Nossa A mira tá difícil Que agora A gente ficou ali Começando bola Com vinte e três Contra doze deles Escanteio a gente Feio onze Escanteio contra dois deles As faltas ali A gente fez quinze Faltas já deu uma maneirada ali Eles fizeram mais falta Aqui a gente Recebeu dois cartões Também as coisa Também a gente ficou ali Com dois cartões Amarelo Aqui ó Conversando bola Ali Possa bola aqui Aí ficou com sessenta Ali contra quarenta deles E na gente jogando a gente jogando a mesma formação Tá dando certo ali no quatro três três Bem Então bora continuar Aqui ó Eles jogaram ali no quatro Quatro dois Aqui ó Zonas aqui de ações Ele ficou ali Voltando ali na defesa deles Ali ó Vinte e oito por cento Contra o dezoito deles Meu combo ali ficou só ali Com cinquenta e quatro E aqui tá o desempenho aqui Tá galera Que eu quero ver aqui O desempenho aqui De Everton Foi uma nota nova ali Jogou bem até demais Nesse joguinho Não vou criticá-lo mais Eu acho que ele ficou de castigo ali E resolveu voltar Jogar bola Aí por isso que ele fez Gois ali Então isso aí Esse foi o nosso jogos aí Que a gente jogou ali Contra a equipe Isso aí A gente tá ali Na liderança ali Com trinta e sete pontos Ali Vem ali a ponte preta Logo assim Ali com Com trinta e quatro Aí no próximo vídeo Tem jogo aqui ó Cadê Contra a equipe do esporte Depois vai ter outro jogo aí Eu acho que vou trazer Três em três jogos Se não Se não conseguir trazer Estes dois últimos jogos aí Vou trazer em três Três Mas provavelmente Vai ser Os dois últimos jogos Porque não dá pra Eu gravar E postar já logo em seguida Não dá Eu tenho que gravar um dia E editar tudo certinho E postar no outro aí Pra você Assim não vai dar Pra o tempo de eu Ficar postando aí Na hora certa Então isso aí Finalizou vídeo Aqui no próximo vídeo A gente vê os últimos jogos aí Bora ver se conseguem Terminecer na liderança Do campeonato A galera que tá Na cola aqui ó Não tem muita diferença Mas aqui a gente tá Seis ali da equipe Do Atlético Estamos ali Cinco da equipe Do Grêmio E temos três ali Da equipe Da Ponte Preta Bora tentar ali Se permanecer ali Então isso aí Vou finalizar o vídeo No próximo vídeo Para ver sejam os últimos jogos Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo que vocês Se inscrevam no canal Deixem seu like Compartilhem Na minha rede social Galera Deixem seus amigos E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau